Mais de 14 mil pessoas foram presas por violência doméstica em todo o país durante a Operação Maria da Penha, realizada pelas polícias civis e militares entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a ação. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. O secretário adjunto de Operações Integradas, Braulio de Camargo, destacou a importância do trabalho conjunto das forças de segurança. Houve participação dos 26 estados da federação mais o Distrito Federal. O resultado de todas as operações, de todas as formas de atuação das polícias, o protagonismo é integralmente das forças de segurança de uma forma geral. Nosso papel na Secretaria e no Ministério da Justiça é apenas integrar, levando ferramentas e, de uma certa forma, auxiliando o trabalho das forças de segurança pública nos estados. A operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. Segundo o coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle, Coronel Julián Rocha Pontes, O objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre o tema. Essa ação foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de um mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Para nós estabelecermos uma política eficiente, é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números, e isso foi feito através desse primeiro ciclo operacional. A operação também teve a participação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Os principais canais de denúncias de violência contra a mulher são o Disque 100 e o Ligue 180, que são de graça e funcionam 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Jéssica Gonçalves